O Conselho de Administração da Petrobras aprovou o Plano de Negócios e Gestão para o período de 2015 a 2019. A previsão de investimentos para o período é de cerca de 98 bilhões de dólares. A empresa quer priorizar os projetos de exploração e produção de petróleo com ênfase no pré-sal. A produção média de petróleo em 2015 foi recorde e passou dos 2 milhões de barris por dia, volume 0,15% superior à meta estabelecida e 4,6% acima da produção de 2014.